Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Como que eu faço para subir meu nível de tunador para vender qualquer carro por 20 milhões no Forza Horizon 5? Vamos aproveitar essas corridas online aqui para me te passar a teoria e no final vou te mostrar na prática. Lembrando, se você é novo no canal, lista de dicas na descrição do vídeo. E aproveita e se inscreva para você não perder nada. E mano, conforme os jogadores vão pegando experiência no Forza Horizon 5, a galera vai descobrindo que a melhor forma de ganhar dinheiro rápido é no leilão. Durante as nossas lives, chegam muitos jogadores novatos e o pessoal sempre pergunta qual é a melhor forma de ganhar dinheiro rápido. Quando a gente está começando no jogo, a gente fica muito empolgado em testar a maioria dos carros possíveis. Só que a grana é curta, eu sei como é que é. Principalmente eu que fiz as séries de Forza Horizon 2 e 3 e 1 também. É muito difícil ganhar dinheiro. Só que com a introdução do leilão a partir do Forza Horizon 4, ficou mais fácil ganhar dinheiro. Principalmente para jogadores que conseguem vender carros a 20 milhões. Mas a gente sabe que nem todos os jogadores conseguem vender os carros a 20 milhões. A não ser que o carro seja muito raro. Para você conseguir vender qualquer carro a 20 milhões, você precisa do que eu chamo de 50 mil pontos de designer ou tunagem. Eu acho mais fácil tunagem. Vamos imaginar que você fez uma configuração de tunagem e uma pessoa baixou, você ganhou um ponto. Se a pessoa utilizou sua tunagem, você ganhou dois pontos. E a mesma coisa funciona com o designer, com os event lab, com as corridas personalizadas que você faz e o jogo compartilha também. Vamos imaginar que você não sabe fazer configuração de tunagem e não sabe que peças colocar no carro. Tem vídeo aí no canal explicando como que você faz para ver a vitrine de qualquer jogador. Quando você tem acesso à vitrine de qualquer jogador, você consegue ver todas as configurações de tunagem que ele compartilhou. E tem vídeo no canal, na lista de dicas na descrição, explicando como que você faz para copiar as peças de qualquer jogador. Lembrando que quando você copia as peças de qualquer tunador, você não copia o acerto do carro. Então você tem que fazer. E se você ver a lista de dicas na descrição, você vai ver que as configurações de tunagem é praticamente padrão. A única coisa mesmo que você tem que se preocupar é com a escala de marcha, que tem um vídeo só falando sobre a escala de marcha também. E depois de algumas atualizações, às vezes o jogo não mostra uma peça específica, que é o turbo. Às vezes você coloca todas as peças que está simbolizando como adquirido, aí falta colocar alguma peça e você não sabe que peça é essa. Para alguns jogadores que são mais tranquilos, ele substitui e vai colocando outras peças até completar o nível do carro. Mas para quem tem experiência no jogo, sabe que é o turbo que está faltando ali. Às vezes o Forza não mostra o turbo como adquirido. Então você vai lá e coloca um biturbo, coloca o turbo compressor para ver se encaixa todas as peças. Aí você compartilha. Outra coisa que você tem que ficar atento é com o nível de popularidade do carro. Então carros como o GTR, um Camaro, carros mais populares de filmes, são mais fáceis do pessoal te encontrar. Agora se você for em carros que não são tão populares, carros que você curte mais, mas o pessoal não dá muita bola, aí fica mais difícil você subir seu nível, porque a procura por esses carros é ser baixa. Como o Forza Horizon 5 já tem um tempo de mercado já, às vezes fica difícil você ser bem ranqueado ali nas pesquisas. Mesmo você copiando as peças, fazendo aquele padrão de configuração de tonagem e principalmente se o carro não for tão popular. A dica que eu te dou e que muita gente está fazendo, inclusive o pessoal vai comentar nesse vídeo que o nível subiu rápido e está vendendo carro a 20 milhões, qualquer carro no leilão, é você fazer os carros que aparecem nos eventos sazonais. Principalmente carros populares. Eu vejo que alguns carros que aparecem no evento sazonal, que não são tão populares, é o pessoal não dar tanta bola. Por exemplo, saiu o GTR Nismo no evento sazonal. O que você faz? Você pega o carro na hora no evento sazonal e já faz uma boa configuração de tonagem para ele, compartilha e coloca uma descrição em inglês. Por exemplo, top speed, para reta, você faz uma versão para drift, coloca drift, você faz uma versão para circuito, coloca o nome de circuito em inglês e assim por diante. Você consegue fazer várias versões, compartilhar e como o carro é um carro novo, você vai estar bem ranqueado na hora que o pessoal for baixar suas configurações. E isso funciona para pintura também. Só que você tem que ficar atento. Existe um limite de configuração de tonagem que você pode salvar. Se você ficar fazendo configuração adoidado aí, vai chegar um momento que o seu banco de dados vai encher. Aí você tem que deletar uma por uma das tonagens que você não gosta. Então, se você não gostou de uma configuração, deleta ela. Eu fiz um vídeo na semana passada mostrando que a gente ganhou dois carros grátis de presente. É por isso que eu falo, pessoal, fica ligado no canal, já se inscreva, porque tem muitas dicas aqui que podem te ajudar aí no jogo. Foram dois carros da marca Cupra. E nesse update atual, a gente teve uma corrida onde só podia correr com um carro da marca Cupra. É nesse momento que os jogadores que são mais espertinhos vão lá, faz a configuração do carro e já compartilha. Teve até jogadores durante as nossas lives da Twitch perguntando para mim sobre uma peça que não estava aparecendo nesse carro. E era o Turbo. Aí ele fez a configuração de tonagem e compartilhou. O cara teve mais de 6 mil downloads. E era um jogador no fato. Uma semana que o cara estava jogando e o cara já se ligou nessa. Vamos imaginar que você sabe copiar as peças. Você viu a lista de dicas na descrição. Você sabe fazer uma configuração ali padrão só para compartilhar mesmo. Só que você não tem dinheiro para comprar peças, para comprar o carro para compartilhar. Mano, é só você fazer os eventos sazonais. A gente tem um evento sazonal agora onde está dando uma caminhonete que é muito famosa lá na gringa, que é a F-150, que eu acredito que não vai ser um carro competitivo. Cara, vende ela. Se eu não estiver errado, me corrija nos comentários. Mas como esse carro é muito novo aqui no jogo, você consegue vender ele por 20 milhões pelo nível de raridade dele. Tem até uma lista na descrição do vídeo, onde eu mostro uma lista de carros que você consegue vender por 20 milhões. Alguns você consegue pelo nível de raridade, outros não. E conforme o nível de raridade desse carro vai passando, você não consegue mais vender por 20 milhões esses carros. Só os que vão aparecendo, ou os que continuam sendo raros ainda. Como o Honda NSX RGT. Se você ir lá, pega essa caminhonete agora. Eu acredito que ela deve ser um bom carro para cross country. Você faz uma configuração de tonagem para cross country. Coloca um pneu off-road, suspensão. Encaixa ela na classe A. Carro de rally, não precisa se preocupar muito com questão de aceleração de S lateral. Compartilha a tonagem, depois vende o carro no leilão. Você fez duas coisas aí. Ganhou uma grana no leilão e o pessoal vai baixar sua tonagem. Porque o carro é novo e você vai estar bem ranqueado. Vamos à prática agora. Quando você abre o jogo, você já dá de cara com os eventos sazonais. Esses carros que aparecem aqui, a maioria são muito raros. E você consegue vender por 20 milhões. Eu já mostrei como é que faz para pegar essa F-150. Eu mostro todos os carros. Então já se inscreva. Você pode pegar esse carro e vender por 20 milhões mais antes. Fazer uma configuração de tonagem para esse carro. Ou ser uma caminhonete, eu colocaria como cross country. E para copiar peças de qualquer jogador, como que você faz? Primeiramente, o carro tem que ser 100% novo. Não pode ter nenhuma configuração de tonagem já feita antes nesse carro. Quando você vai encontrar uma configuração de tonagem, pelo nome de alguma pessoa. A gente tem Code Chaos, NALAC. Tem eu também, FRF MUCA. Para você pesquisar a configuração de qualquer pessoa, na tela já está escrito buscar. Eu gosto de buscar pelo nome do criador. No caso, eu coloquei a minha Gamertag ali como exemplo. Mando buscar. Vamos lá, vou carregar essa configuração. Antes de você copiar as peças, quando você vem aqui fora e ativa a telemetria. Jogando a seta para baixo. MUCA, não sei ativar a telemetria. Olhe o vídeo de como jogar sem freio ABS, que lá eu falo como é que ativa a telemetria. Lista de dicas na descrição. Ativou a telemetria, você vai olhar para ganho. O que significa o ganho? Ele é o turbo. Se você aperta o acelerador e o ganho não muda a numeração, é porque não tem turbo. Se ali aparecem alguns números, é porque a pessoa colocou turbo. Eu gosto de olhar isso, porque muitas vezes você está colocando as peças e o Forza não mostra o turbo. Aí você fica lá, meu Deus, o que eu coloco aqui? Não está completando. É o turbo. Quando você vai entrar aqui em aprimoramentos e personalizado, vai aparecer uma mensagem dizendo que está bloqueado a configuração de tunagem. Aí você vai clicar em sim para você entrar. Quando você entra, a configuração do carro geralmente vai para o padrão. Mas, por exemplo, eu vou entrar aqui em conversão, troca de motor. Está vendo que esse motor V12 Racing está escrito adquirido? É porque quando você comprou a configuração de tonagem da pessoa, você comprou a peça. Então, ela vai estar aqui como adquirida, entendeu? Aí, geralmente, o turbo não fica marcado adquirido mesmo que a pessoa adquiriu. É por isso que é bom você olhar lá se foi adquirido ou não. Quando você vai copiar as peças de algum carro que já tinha a configuração de tonagem antes, pode ser que você entre aqui e está tudo adquirido. Aí você não sabe quais dessas configurações. É por isso que tem que ser um carro 100% novo, entendeu? Então, tudo que tiver escrito adquirido faz parte da configuração daquela pessoa. Sempre que você fizer várias configurações, vai estar aqui em Minhas Configurações de Tonagem. Se uma vez você for compartilhar e o Forza falar, ó, você não pode compartilhar mais nada porque você fez muitas configurações, é porque em Minhas Configurações tem um monte de tonagem que às vezes eu nem utilizo. O que você faz? Deleta elas, aperta X e aperta SIM para excluir a configuração. Para parar de compartilhar a tonagem, você tem que pesquisar a sua tonagem e clicar nela e mandar parar de compartilhar. Porque mesmo excluindo aqui, a configuração ainda vai estar compartilhada. Quando você pesquisa a configuração de alguém, você pode ver a vitrine da pessoa. Ali o botão X está escrito Mais Informações do Criador. Você clica no X, aí aqui, ó, Exibir Centro Criativo. Aqui tem tudo que eu compartilhei e de outras pessoas que você queira olhar. Essas informações você pode até ver no modo rivais. Às vezes você vê um cara lá que você conhece, fez um tempo excelente. Você pode ver o centro criativo dele para ver as configurações que ele compartilhou. Se eu entrar aqui em Turnagens, dá para ver que eu compartilhei 495 turnagens. Clica nela. E aqui você consegue ver todas as configurações que eu fiz. Se você clicar aqui, você já baixa automático. Por exemplo, ah, eu não fiz esse Jaguar aqui e é um carro muito popular. Eu não sei fazer, mas eu quero pegar a referência de alguém que eu conheço. Baixa a configuração, copia as peças e compartilha. O padrão de configuração de pressão de pneu, você pode utilizar de 1.4 quando é pneu de rali a 1.8 quando é pneu de corrida. Escala de marcha é muito específico, mas eu fiz um vídeo de como você faz para copiar as escalas de marcha de qualquer pessoa. Que você copiou as peças. Alinhamento, deixa nessa configuração padrão qualquer classe. Barra estabilizadora, esse é o padrão, se o carro tem boa aderência. Molas, esse é o padrão. Altura também. Amortecedores, pode usar esse padrão. Parte de aerodinâmica, você pode deixar padrão ou dessa forma aqui, se o carro tem uma boa aderência. E o diferencial eu deixo nesse padrão aqui também. Compartilhando nesse padrão, o carro vai ser no mínimo bom. Conforme você vai melhorando no jogo, você vai aprimorando isso aqui. Mano, então é isso. Se tiver mais alguma coisa aí que eu possa ajudar, comenta aí que eu faço outro vídeo, beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima.